Olá amigos pescadores, sejam bem-vindos a mais uma dica aqui Yamaha para você melhorar a performance e a produtividade da sua pescaria. Às vezes também damos dicas aqui de segurança, de motor de polpa. Olha só aqui, vou mostrar um caso que acontece muito na pescaria de iscas artificiais que é um dos maiores causadores de quebra de vara, principalmente a ponta da vara. Enrosquei minha isca artificial aqui, estou pescando, eu estaria pescando tucunaré, enrosquei minha isca artificial na galhada ali. Eu vou puxar o barco bem devagarzinho para em cima, porque eu quero detalhar para vocês como é que acontece aqui. Nessa situação, o pescador quer soltar a isca rápida para voltar para pescar e comete um erro muito grave. Qual é o erro que ele mais comete? É recolher a linha até chegar perto da isca e tentar com a ponta da vara soltar essa isca. Só que no momento que você está tentando com a ponta da vara soltar a isca, você pode bater a ponta da vara na galhada, ainda mais quando a isca artificial pega mais no fundo que você não está enxergando e você acaba quebrando a ponta da vara. Então, são duas coisas que você deve fazer. Uma delas é parar tudo, é se abaixar, ir lá com a mão e tentar pegar a isca e soltar com a mão. Mas isso, se uma água corrente, alguma coisa assim, o pescador desatento, ele pode enroscar a mão na isca artificial e se machucar. O certo, então, é você ter... eu tenho aqui um equipamento aqui no meu barco, que ele é retrátil, que tem essa argolinha aqui, está vendo? Essa espiral aqui, essa mola. Eu boto na linha e vou até a isca e solto ela. Tudo bem, você... ah, mas onde é que eu encontro isso? Isso aqui você não vai encontrar, mas vou dar a dica de como é que você deve resolver de uma maneira caseira. você pega uma vara aí de uns 2, 3 metros, uma vara de bambu, por exemplo, uns 2, 3 metros, e na ponta você pega uma forquilha verde, bota uma forquilha verde aqui na ponta, amarra, passa um malho grosso, um arame, e anda com você no barco, você que pesca em represas, que tem muita estrutura, alguma coisa, e deixa sempre no barco. Quando enroscar esse carticial, você pega essa forquilha, põe na linha, vai lá e desenrosca esse carticial. Dessa maneira, você não vai quebrar a ponta da sua vara. Eu já vi vários casos, eu mesmo no passado já quebrei, depois que eu comecei a usar essa forma de desenroscar, eu ganho agilidade, é rápido para soltar e nunca mais quebrei a vara. Então, pega essa dica aí para você não quebrar a sua vara, quando esse carticial enrosca na galhada ou em algum lugar que enroscou lá. Até a próxima dica e amarra com vocês para melhorar a performance da sua pescaria e dar dicas de cuidados com o seu material de pesca. Até a próxima!